Música 18 de fevereiro de 1972, sexta-feira. Dona Lourdes, conhecida do bairro Santo Antônio da cidade de Ibirigui como Dona Lourdes Costumeira, estava prestes a ganhar o seu primeiro bebê. Naquela época não tinha disponível, pelo menos para ela, o recurso de saber o sexo da criança antes de nascer. Ela e o meu pai Sebastião estavam muito ansiosos para saber se seria menina ou menino. Contaram-me que eles sempre diziam, vindo com saúde é o que importa. Pois bem, no sábado, dia 19 de fevereiro de 1972, às 4 horas da madrugada, eu vim ao mundo com as graças de Deus. E hoje, dia 18 de fevereiro de 2019, eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus pais, que foram instrumentos de Deus para que eu estivesse aqui, nesta linda existência. E também, eu quero agradecer ao Criador por mais um ano de vida que eu completarei amanhã, dia 19 de fevereiro. Eu conto com as orações das pessoas que gostam de mim e rezam para que a missão de Deus que foi me dada seja cumprida com alegria, fé, coragem, otimismo e muita, muita música. Deus abençoe a todos. Namastê ao menino, ao moleque, morando sempre no meu coração.